É um prazer imenso participar mais uma vez, de grandíssima importância a Copa, prazer enorme e competição bem competitiva e todos os jogadores amadores com certeza que tem disputou, será disputar, agradece cada mais o currículo do jogador. No princípio do ano o Capo deu uma parada, eu fui convidado a jogar na União, mas já retornou aos trabalhos, estamos disputando no Regional, é um grupo que eu tenho carinho imenso, estou lá até 2008, então pra frente, continuando o Capo mesmo. A gente corre atrás, primeiramente agradecer a Deus, minha família, sempre me dá o apoio aí e toda competição que a gente entra, a gente entra determinada, dá o melhor da gente.